É isso aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba gravando para vocês sequências de pousos e decolagens aqui no aeroporto da nossa cidade, da nossa região Olha aí a decolagem de helicóptero Só que para nós agora pessoal, ele está decolando do outro lado da pista, a gente quase que nem consegue ter uma visão legal Estou gravando assim mais para você ter ideia, tal de movimentação e acompanhar tudo aquilo mais Visto que acabou a energia aqui também, então eu tive que parar minha live Primeiro dia de live estendida, acabei tendo que parar, bloquear porque acabou a energia aqui na região E aí não tem como estar fazendo no live, mas enfim Mas olha só, essa decolagem aconteceu do outro lado devido a condição do vento Mas, segue imagens aí, beleza pessoal? Um abraço então, até o próximo vídeo, valeu!